Uma população com mais leitura no combate é um dos grandes problemas sociais à violência. É nessa linha a dica da leitura do deputado Carlos Gianazzi do PSOL. A dica de hoje, Cultura, é a leitura do livro Educação contra a Barbárie, que foi organizada pelo professor da Universidade Federal do ABC, o Fernando Cássio. É um livro muito importante para que as pessoas possam entender a educação hoje no Brasil, como que ela está sendo atacada do ponto de vista do corte dos recursos, os ataques do Bolsonaro à educação pública de qualidade, os ataques ideológicos, como Escola Sem Partido, que na verdade é a introdução da censura e da mordaça nas escolas, todo esse debate em torno da farsa da ideologia de gênero, que é uma forma de reprimir e tentar neutralizar o movimento das mulheres e da comunidade LGBT, e tantos outros temas importantes sobre financiamento da educação. Vale a pena a leitura desse livro. E aí